No próximo domingo, dia 5, o Cidade de Prêmios inicia o Mês das Mães, trazendo para você premiações exclusivas para Dourados. No primeiro prêmio, temos um ar-condicionado, no segundo prêmio, um notebook, no terceiro prêmio, uma bicicleta elétrica e no quarto prêmio, uma Honda Fanzerinha. Ainda tem 30 giros do valor de 100 reais cada. Faça sua doação e ajude o Lar Ebenezer de Dourados. Cidade de Prêmios, realizando sonhos.